Olha só como a gente tá. Pra começar esse vídeo hoje... E um pão... Pessoal, pessoal, eu sou eu, eu tô mostrando um vídeo aqui no canal do meu pai. É. É, e oi! A gente tá aqui na chácara da minha tia... Parou! O que? A leite tá meio duro. Aí, vai contar. E a gente tá aqui na chácara da minha tia... Não é chácara, fi, é sítio. O sítio da minha tia... Infelizmente, pessoal... Deixa eu falar um bagulho, antes que termine. Depois você continua. Um salve, vai se ligando. Eu sou o Diododó e esse é o canal mais variado do YouTube. E hoje eu vou contar pra vocês uma coisa, felizmente ou infelizmente. Uma notícia boa e uma notícia ruim que tem a ver com isso aqui. É cachorro? Tem a ver com o quê? Não é com você não, cachorro. Então é o seguinte... Pra quem já viu várias vezes eu gravando vídeo aqui nesse sítio, que é o sítio abandonado que meu tio adquiriu recentemente. Não adquiriu, não é dele. Ele, tipo assim... Ele alugou, mas ele alugou, mas não paga. O cara falou assim, cuida aí, entendeu? Então, é o seguinte... Provavelmente daqui a alguns dias... Alguns dias... Meu tio vai estar saindo daqui. Daqui a alguns dias, esse sítio que é centenário provavelmente não vai mais existir. Sabe por quê? Porque eu acho... Pode ser que eu esteja errado que venha umas máquinas aqui e derrube isso aqui. Entendeu? Você sabia disso? O quê? Que provavelmente pode ser que esse sítio nem exista mais. É claro que... Espera, deixa eu falar. Deixa eu falar. Não fala, não. Não fala. Que é o seguinte... Meu tio... Vai sair daqui. Pode ser que daqui a alguns dias que vocês fiquem aqui. Essa casa aqui, esse lugar aqui, esses cachorros. Mas pode ser que um dia esse sítio nem exista mais. Porque é o seguinte... Pode a gente falar. Uma empresa de energia... Eu não sei se foi a CPFL, eu sei que foi a empresa de energia próxima aqui. Tem um tonto buzinando lá. Deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Olha que tape grande. Espera aí. Eu já falo para vocês. É o seguinte... Deixa eu continuar aqui o vídeo. Esse sítio aqui, no caso, é o seguinte... Uma companhia de energia, não sei se é a CPFL, que é a empresa que administra aqui, tudo comprou... Comprou essas partes aqui. Entendeu? E tem a ver com isso aqui. Isso aqui é um sítio que estava à venda. Isso aqui é um sítio que estava à venda. Também estava abandonado porque não tinha ninguém para cuidar do sítio que estava à venda. Nossa, está um barro aqui, mano. E aqui está um frio. Vocês não têm ideia, eu bralho. Então... A companhia de energia comprou tudo isso aqui. Comprou tudo isso aqui. E provavelmente daqui a alguns meses, tudo isso aqui que vocês estão vendo, tudo isso aqui mesmo, vai se tornar um sítio solar tecnológico. O que é um sítio solar tecnológico? Vão colocar várias e várias placas solares naquele morro lá, aqui embaixo, essa casa eu não sei se vai existir mais. Vão colocar várias e várias placas solares. E muitos e muitos pedaços, muito, muito pedaço desse sítio aqui, praticamente quase tudo, foi vendido para a companhia de luz que vai fazer um sítio solar. Vai colocar placas solares para criar energia solar. É, isso aí é o futuro. A notícia é ruim, ruim e boa. Porque é o seguinte, o rio vai ter que sair daqui. Só que uma coisa. Nossa, olha o jeito que ele joga, mano. Tá louco? Então, vou continuar aqui. O meu tio vai ter que sair daqui. Vem, vem. O meu tio... Ibu. O meu tio vai ter que sair daqui, ó. Entendeu? Então, o que ele fez? Ele comprou ali, ó. Aquele sítio ali na frente, ali, ó. Entendeu? Onde eu filmei há três vídeos atrás. Entendeu? Então, ele vai sair desse sítio aqui. E já comprou aquele sítio da frente ali. Que eu filmei. Tem três vídeos embaixo desse que eu filmei. Eu acho que é. Se eu não postar outro em seguida. Entendeu? Então. Né? É... Dois... Daqui dois meses. A gente não vai mais estar gravando aqui, não. Então. Não digo que esse é o vídeo de despedida, não. Não vou dizer que esse é o vídeo de despedida. Né? Porque... Isso é bom também que eu vou filmar todo o processo que a empresa vai vir aqui. E instalar as placas de energia. Provavelmente nesses morros atrás aqui. Entendeu? Então, aqui vai virar um sítio tecnológico solar. Um sítio solar tecnológico. Entendeu? E isso é bom. Porque o sítio do meu tio tá ali na frente ali. Entendeu? E é isso aí. Né, Brá? Uhum. Sério. Rapidamente. Eu vou jogar aqui umas imagens. Desse sítio... Novo aqui. Do sítio novo que o meu tio, ele... Comprou. Ele tá comprado. Um sítio de cinco ou seis mil metros. E que nem eu falei pra vocês. Daqui uns dias. Eu não vou mais gravar aqui. Entendeu? Eu não vou mais gravar aqui. Daqui a... Meu tio contratou uma construtora. Não sei se eu podia falar isso. Mas já falei. Meu tio contratou uma construtora pra fazer a casa dele. Que ele tá fazendo lá. E daqui dois meses. Três meses. No máximo. Dois meses. Daqui dois meses. A casa já tá montada. E... A gente vai fazer vários processos lá também. Eu vou tá filmando. Não só lá. Como aqui. Vai vir máquinas. E vai mostrar as placas solares. Tudo mais. E é mais um conteúdo pra mim fazer também. E meu tio é esperto. Meu tio... Esperto. Foi ligeira. Porque... Sendo que ali... Praticamente ali. Ali é onde eu tô apontando. É o sítio novo dele. É dele mesmo. Agora é dele. É o sítio novo dele. Daqui uns... Daqui um pouco pra frente. Vai ter... O sítio do Paulo Henrique Ganfo. Depois... O sítio grande. Que é o que a gente filma lá. Entendeu? E... Ali. Do outro lado ali. Atrás do rio. Atrás das árvores ali. Tem... Vai ter o... Tem o condomínio Boa Vista. Que é um condomínio top. É um dos... É um dos condomínios mais top aqui. E... O que mais é que falar? O rio. Ali atrás. E... No fundo ali da casa dele. Uma lagoa muito top. Beleza? Vou filmar lá. Vou fazer vários vídeos lá. Daqui a pouco eu vou pra lá pra vocês dar uma olhada. Beleza? Pra ver... Como é que... Como é que tá agora. Tem várias pessoas trabalhando lá. Na construção da casa. Daqui a pouco eu não vai tá lá. Beleza? Fica no vídeo aí. Vou falar um pra mim pra vocês. Aqui ó. Aqui... É a porteira que sai. Nesse sítio aí que eu tô gravando. Que é o... Pai, faz igual com o Vírvula. O sítio que daqui não. Que é o sítio que daqui uns dias... Né? Vai ser feito... Imagina aquele fítio de cor, que bonito. Não. Vai ser... Vai ser feito o sítio... Solar. Bate a porta. A gente morreu. Olha o rio da linha. Olha lá. O sítio lá. A casinha tá lá. Minha mãe deu o cabeção. Não deu pra ver nada. E olha lá. Aí seria que... Esse aqui ó. Ali é onde tá a casa ali ó. Ali é onde tá a casa. Vocês tão vendo? Eu tô filmando legalzinho. Então... Ali é onde tá a casa ali. Aí seria esse... O sítio novo do meu tio ó. Olha onde tá essa Kombi aqui ó. Nossa casa já ó. Deixa eu dar uma filmada aqui. Olha lá. Então esse aqui é o sítio. O meu tio vai sair daquele... Pra vir... Pra ir pra esse. Só que esse aqui... Ele comprou né. Amanhã eu vou descer aqui e vou filmar certinho. Bora. Bora que nós vai pra Boituva agora abastecir esse carro. E aí o pessoal ó. É o seguinte aqui ó. Então aqui... O sítio novo né. Que meu tio adquiriu. Que ele comprou recentemente. E vocês vêem ó. Esse vídeo já tem uma semana de duração. Porque eu fui gravar uns negócios. Começou a ventar demais. Acabou que eu não fiz. Ó. E a casa aqui já tá em ponto de laje. É mano. A casa aqui já tá em ponto de laje. Deixa eu entrar aqui dentro aqui. Pra mostrar o que você tem. E pelo jeito... Aqui onde eu tô pisando. Esse concreto aqui. Vai ser uma área que meu tio vai fazer em volta. Mas deixa eu dar uma olhada. Aqui dentro. De primeira mão já entrando aqui. Aqui eu creio que provavelmente... Aqui eu creio que provavelmente seja a cozinha. Entendeu? E aqui a sala. Entendeu? E é da hora. Pelo jeito que ele vai fazer aqui... Nossa. Que vento gostoso que entra aqui mano. Ó. Pelo jeito que ele vai fazer aqui. É um negócio assim estilo americano. Entendeu? Ó. Lembra eu de gravar contra a luz. Que meus vídeos eu tô gravando... Com a luz... Tá com a imagem legal. É. Tô gravando aqui. Né? Aqui ó. Que legal. Provavelmente cozinha. Né? Que ali... Eu já vi que ali teve um buraco. Pra curar a pia. A pia vai ficar ali. Uma cozinha americana. Interiça com a sala. Né não? Pai. Olha a vista que a cozinha vai ter. Não. Depois a gente vai ver a vista aí. Ó. Aqui provavelmente... Com certeza vai ser um quarto. E eu vou falar pra você. As obras tão bombando hein. Aqui vai ser um banheiro. E aqui outro quarto. Isso provavelmente vai ser o quarto do menininho né. Do netinho né. Beleza? O quarto de visitas. É. Então. Agora sim que eu vou ver. Eu vou ver a vista. Como é que é? A vista ó. Ó. Imagina você lavar a louça. Você vai lavar a louça. Olhando essa vista. Ó. Ó a lagoa lá. Tá lá. Ó o lago. Nossa. Deixa eu pegar aqui. Parte. Ah. Eu tô saindo aqui da casa. Né? Aqui vai ser. Onde tem a plantação dele. Sai da casa ali. Entendeu? E é o seguinte aqui. É o seguinte aqui pra você entender. Ó. 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 Ali ele vai fugir. Pelo jeito que eu tô vendo ali ele vai fugir. O que é a artesia. É assim. Então. Então o que eu vou fazer. Daqui a pouco eu tô indo gravar. No sítio solar. O sítio solar que tá lá em cima. Tá ventando pra caramba. Tomara que eu consiga erguer o drone lá. Entendeu? É. Semana passada. É o mesmo vídeo. Semana passada. Eu tentei erguer o drone lá. Eu não consegui por causa da condição do vento. Tá muito forte. E o que eu vou restar não. Maior aqui ó. Tchau. 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 A próxima tape. Eu vou mostrar pra vocês a imagem direto do drone. Eu vou mostrar a imagem do sítio solar. Que tem ali em cima ali. Pra vocês terem a noção mais ou menos. E como que vai ficar esse lugar. O sítio abandonado no caso. Eu vou querer mostrar pra vocês aqui ó. Eu tô do lado aqui ó. Sítio solar tecnológico. Entendeu? Eu tô tentando. Eu tô querendo erguer os drones. Só que mano. Aqui venta muito cara. Entendeu? Aqui venta. Aqui venta demais. Aqui venta demais. Eu tô até com medo de erguer o drone aqui. E dar um bagulho novo. Entendeu? Ó. A beirada da estrada. E o sítio solar tá atrás de mim. Eu nem comecei a fazer o processo do drone ainda. Porque o vento aqui tá muito forte mano. Nossa. Muito forte. Eu vou falar pra vocês. Meu drone tá aqui ó. O drone tá aqui. Eu tô até com medo de erguer ele e dá ruim. Bem. Eu vou erguer ele. E eu vou sobrevoar mais por aqui. Tendo a imagem de lá. De lá. Pra vocês conseguirem ver. Eu não vou sobrevoar embaixo. Do sítio solar não. Porque o vento aqui é muito forte mano. Eu tô em cima. Na realidade eu tô em cima do morro aqui. A colina boituva. Entendeu? Então. Eu vou erguer eles. Ele. O meu drone por aqui. E vou focar a câmera. A câmera pra lá. Entendeu? Vou focar a câmera pra lá. Pra vocês terem uma imagem. Pra vocês terem uma noção. O que vai virar pro lá. É. Provavelmente vocês não vão ver a minha. O meu rosto. Meu quadradinho tem rosto na tela aí. Eu vou narrar o vídeo todo pra vocês. Entendeu? Quando eu chego em casa. Vou fazer uma edição narrada. Eu vou narrar o vídeo pra vocês aí. Entendeu? E vou sobrevoar. Mostrando. Mais pra vocês. Não tem rosto. Só vai falar. Tá vendando muito. Ó. Meu cabelo. Eu não sei se no microfone dá pra... Geralmente dá pra ver né. Nossa. Tá vendando demais. Então. Bora lá então. Olha aqui. Ó. Tá vendando. Ó. Ó. Nossa. Deixa eu limpar gente. Beleza. Bora lá então. Ó pessoal. Tô subindo o drone aqui ó. Vem. Esse barulho no fundo é que realmente tá ventando demais. E eu tô com o microfone ligado aqui. Eu tirei alguns ruídos aqui. Não dá nem pra vocês ouvir os carros passando mesmo. Entendeu? Ó. Deixa eu subir um pouco mais. Então. Eu tava com uma... Tô com problema de áudio. Entendeu? Então eu tô subindo aqui ó. Então. Praticamente. O sítio abandonado ali. Vai ficar. Isso aqui. Entendeu? É tipo isso aqui. Eu tô aqui. Mais ou menos agora. Sobrevoando com o Kf-102 a 30 metros de altura. Entendeu? Eu ia um pouco pra frente. Mas nem vou não. Porque. Realmente o vento tá muito forte. Olha só. Na realidade. O que que eu tô fazendo aqui? Esse vídeo já... Eu gravei. Hoje. E eu tô editando aqui agora. Tô narrando o vídeo pra vocês. Entendeu? Eu não consegui fazer imagem lá de segundo plano. Porque o meu cameraman. Meu filho Brian. Ele ficou comendo churrasco. Ele cachorro. Entendeu? Mas olha que lugar bonito ó. É um lugar alto. Lugar bonito. Um lugar alto. Entendeu? Aqui mesmo em Boituva. E é assim. Geralmente eles montam as placas solares em lugar alto. E por ser alto aqui venta muito também. Entendeu? Olha lá. Vocês vêem lá embaixo aqui. Tem o carro da minha mãe. Eu não tô mais com o meu carro. Eu demorei uma semana pra fazer esse vídeo aqui. Ou uma semana pra fazer. Deixei a minha mãe e meu filho lá na fazenda do meu tio lá em cima. E tô narrando o vídeo pra vocês. Que eu desci aqui. Eu subi. Quer dizer, eu subi né. Porque eu tô no morro. Aqui em cima pra fazer isso aí ó. Essas são as placas solares. Que é tipo assim. Eles tão plantando energia. É o que tá acontecendo. São. Se eu não me engano aqui é 3 alqueiro. Não sei quantos mil metros quadrados é de placas solares instaladas aqui. E essas placas retém energia do sol. E é transformado em mais energia ainda. E faz os sítios, as chakras e os outros. Alimenta a energia de todo mundo aqui. Entendeu? E isso é realmente o que vão fazer lá no sítio abandonado. Pra vocês entenderem né. Deixa eu descer um pouco aqui. Deixa eu descer um pouco aqui. Deixa eu descer um pouco aqui. Aqui ó. Eu tô aí mais de 40, quase 50 metros de altura. Filmando aqui real. As placas solares. Entendeu? E é isso aí pessoal. Esse é o esquema. E isso que vai acontecer lá. Naquele sítio lá. Entendeu? Parece que eu tô com a informação que a casa ainda vai ficar. Só que ali no fundo do morro. É o que vai acontecer. É isso aí. Eu vou baixando. Aqui. E é isso aí. Vou voltar pro sítio. Vou baixar o drone. E vou também usar essas imagens no vídeo. Beleza? Bora pessoal. Top. Vocês viram aí né. O que vai virar o sítio abandonado. Deixa eu ver. Entendeu? Oi. E é o seguinte. Eu vou terminando esse vídeo por aqui. Se você curtiu não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal se você não for inscrito. Entendeu? Não. Dá. Para. Filho da. Não quebrar esse moleque. Não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. Entendeu? Para. Para. Vou dar um sítio. Falou. Valeu. Fui. Vamos lá. Vamos lá.